A segunda-feira foi de insatisfação entre os passageiros do transporte coletivo de Catanduva. É que a passagem subiu 15 centavos. Com o novo valor, a cidade tem agora uma das tarifas mais caras de toda a região. 30 centavos por dia. Esse é o valor que o Bruno vai ter que desembolsar a mais para ir e voltar do trabalho utilizando o transporte coletivo urbano de Catanduva. No final do mês, esses centavos vão fazer falta no orçamento. Esses R$ 8,00 a R$ 10,00, a diferença faz muita diferença. Você comprar um arroz, um feijão em casa, pesa um pouco. Desde o dia 1º de setembro, a tarifa do transporte coletivo urbano de Catanduva foi reajustada em 15 centavos e passou de R$ 3,60 para R$ 3,75. Esse aumento está previsto no contrato com a empresa que administra o transporte e foi baseado numa planilha de custos. Nós temos uma passagem que não é a ideal, mas é uma passagem razoável. Então, nós temos critérios para escolher e para definir sempre dentro do INPC. Com o aumento, a tarifa passa a ser uma das mais caras da região, como Votuporanga, por exemplo. Na cidade, a passagem custa R$ 3,30. Segundo o levantamento feito pela nossa produção, cidades como Fernandópolis, Olímpia, Arassatuba e Presidente Prudente praticam valores menores que Catanduva. Algumas delas que estão com índice menor, nós verificamos que tem subsídio. Aí a prefeitura aporta uma parte da parcela. Nós não conseguimos fazer isso. Para quem depende do ônibus, o aumento na tarifa não corresponde à qualidade do transporte. Eu uso raramente só quando precisa mesmo. Eu não tenho qualidade para ter esse aumento. Os ônibus daqui vivem quebrando do meu bairro. Todo o país, todos os dias, eles quebram. Estoura pneu, estoura aquele negócio de óleo. Você anda nele, eles andam, parece que estão transportando vaca, boi, animal. O secretário ainda afirma que o contrato com a atual empresa se encerra no final do ano e uma nova licitação será feita. O projeto já foi encaminhado à Câmara e, se aprovado, a nova empresa terá que renovar a frota e implementar melhorias nos ônibus. Ônibus zero quilômetro, plataforma, ar-condicionado, Wi-Fi, câmara de segurança, que a gente tem um problema sério, a gente precisa monitorar para dar segurança aos usuários. Então nós vamos qualificar muito nesse novo contrato.